Pô rapaziada, entra presidente, sai presidente, entra presidente, sai presidente, o bagulho só piora véi Ô rapaziada, vamos trocar uma ideia a respeito da entrevista do Rubão que fez graves acusações ao Augusto Eu não tô aqui pra defender Augusto, não tô aqui pra defender Rubão, como não tive pra defender do Willio Eu tô aqui pra comentar como torcedor, né? E já abrindo aí o espaço pra vocês também Vou trocar uma ideia nos comentários, o que vocês acharam dessas declarações, né? E o que vocês estão achando de Augusto Melo também, por que não, tá? Rapaziada, recado importantíssimo, fixado no primeiro comentário, eu coloquei o Pix do governo do Rio Grande do Sul, tá? Você que tem condição, você que deixou de tomar uma cervejinha, deixou de comprar uma porção no final de semana Tá sobrando um dinheiro em 10 reais, 5 reais por menor que seja, rapaziada Faça o bem, mande o Pix, é o Pix oficial do governo aí pra você fazer uma doação pro pessoal do Rio Grande do Sul A coisa tá muito feia, cada dia que passa, novas notícias Realmente assim, quem tem empatia, que se tocar no seu coração, você tiver condição, rapaziada Doe! Doe porque você não tem nada a perder, muito pelo contrário Tudo que você faz pro universo, ele te devolve no mínimo em dobro, tá rapaziada? Então, faça o bem, eu já fiz a minha parte Ah, não tem muito jeito, 10 reais, cara Imagina se todo mundo conseguir doar 10 reais Já tá bom, você que tem uma condição melhor Doe, é confiável, é um Pix confiável, tá? Então eu coloquei aí porque assim, realmente a situação tá muito difícil A gente vê notícias atrás de notícias E realmente assim, é triste Então que Deus abençoe o pessoal aí do Rio Grande do Sul Que dê tudo certo E com certeza, dias melhores virão Então, você que puder fazer uma doação Por menor que seja, doe Se coloque no lugar do pessoal Realmente é um momento de muita necessidade Então todo mundo que conseguir fazer o mínimo possível Faça Faça porque a gente não sabe o dia de amanhã Pode ser você, pode ser eu Então faça o bem E fazer o bem, rapaziada Não custa nada E pode ter certeza Tudo volta, rapaziada Faça o bem Que pode não voltar em dinheiro Mas vai voltar numa notícia boa pra você Mano, faça Só faça Sem olhar quem faça o bem É o meu apelo aí Pros inscritos Pra quem me ouve Pra quem tem o coração do bem aí E tem condição Doe Por favor, tá? Vamos lá então, rapaziada Não é inscrito ao canal Seja bem-vindo Se inscreva pra não perder nenhum vídeo É o seguinte Eu nem fiz Normalmente eu faço no bloco de notas Aqui um resumo Eu nem fiz, velho Eu nem fiz Eu nem fiz Que eu tô putaço, velho A questão é o seguinte O Rubão Eu já fiz vários vídeos do Rubão E desci a mamona nele Desci a mamona Com razão Com razão Porque o glorioso Rubão Mais falou do que fez Mas eu não tô aqui pra falar mal do Rubão Não nesse vídeo Eu tô aqui pra levantar As questões que ele Disse No mesa redonda Se eu não estiver enganado Ele desceu a mamona No glorioso Augusto Melo Por que que Augusto Melo e Rubão Não são mais tão best friends, rapaziada? Porque o ápice ali O clímax do negócio Foi no patrocinador master do Corinthians A Vaidebet Final do ano passado O Augusto Melo chegou no Rubão Num churras Os caras trocando ideia Caipirinha, tal, cervejinha Ele chegou e falou assim Ô Rubão Fechei o maior patrocínio da América Sem intermediário O Rubão falou Pô, show de boa Isso aí tudo é palavra do Rubão, tá? O microfone estará aqui E eu falarei Quando Augusto Melo se pronunciar, tá? Por enquanto, nada Retomando É, Rubão Fechei o maior patrocinador Pô Sem intermediário, tal Rubão Ô, coisa linda Coisa maravilhosa, tal E aí, na hora de assinar o contrato Já nesse ano, tal Chegou lá Tinha que dar uma porcentagem Morder uma porcentagem Para o intermediário Aí o Rubão Chegou no Augusto Falou Augusto, é o seguinte Você falou pra mim Que não ia ter intermediário, velho Parece que os caras Morderam 25 milhas, velho 25 milhões Algo em torno disso daí E aí, Augusto ficou Pô, mas tá desconfiando de mim, velho? E aí, o Rubão falou Não, não É que você falou que não ia ter Agora tá tendo Não, não Só perguntei Só pra ter certeza, né? Então, ali foi o começo Do fim, rapaziada Foi ali que o negócio começou A estremecer, né? E o Rubão Trouxe isso à tona, né? Na entrevista, tal Por isso que eu disse Na hora que o Augusto se pronunciar A gente vem aqui Troca uma ideia Mais um pouco de ideia, né? O canal tá sempre aberto aí, tá? E aí, rapaziada O Rubão Falou Algumas Outras coisas Como, por exemplo O caso do Rojas O caso do Rojas O Rojas não recebeu Os direitos de imagem Que tinha direito Na gestão do Duílio Iniciou o ano Uma nova gestão O Rubão O Augusto Chamaram o Rojas Pra trocar uma ideia Falou O Rojas É o seguinte Somos novos aqui, tal Eu sei que o Duílio Não pagou, tal A gente vai pagar você Vamos Vamos Dar um voto De confiança Pra nós O que o Rojas fez? Eu dou um voto De confiança pra vocês Desde que vocês Coloquem uma cláusula Que se vocês Atrasarem A parcela Ele aceitou Dividir, né? Ele aceitou Dividir o pagamento Se vocês Atrasarem a parcela Coloca uma cláusula Ali que eu vou sair De graça Quebra de contrato E aí O que aconteceu? O Duílio não O Duílio já tinha Feito a merda Já, né? O Augusto Rapaziada Não pagou O Rojas Como prometido E aí O Rojas acionou A cláusula Que colocou No contrato E saiu De graça E reza a lenda Na explicação Do Rubão Que o pessoal Augusto O próprio Rubão Tiveram que pagar A multa Do Mano Menezes Que o Duílio Foi a questão De colocar lá No teto Já fiz também Vídeos sobre isso É brincadeira Eu quero ficar Calma Deixa eu ficar calmo E aí Não tiver Não sobrou dinheiro Pra pagar o Rojas O Rojas Saiu de graça Mano O Rubão também Comentou a respeito Do superintendente De marketing Falou que ele é São Paulino Não Rapaz São Paulino Mas o problema Não é ser São Paulino E eu concordo O problema É fazer parte Da política Do São Paulo Do AIDAR Ele fez parte Do AIDAR Do pessoal Que se candidatou Então como que o cara Tá lá E tá aqui E disse mais Ele não sabe Sentir o que é Corinthians Ele não sabe O que é Corinthians Como que ele vai Trabalhar no Corinthians Ele não sabe O que é Corinthians Então rapaziada A respeito disso Eu já falei Em outros vídeos Eu não ligo Se o cara É palmeirense Se o cara É São Paulino Se o cara É corintiano E eu falo isso Pro diretor de marketing Eu falo isso Pra jogadores Eu não quero saber Se o cara É preto Se o cara É branco Se o cara É azul Se o cara É asiático Se o cara É heterossexual Se o cara É homossexual Se o cara Curte Nirvana Se o cara Curte Zeca Pagodinho Eu não quero saber Eu quero saber Se o cara É bom Eu quero saber Se o cara É bom Se o cara É bom Se o cara É competente Se o cara Vai me trazer Retorno É esse O cara Ou a cara Ou mulher No caso No caso Se o cara Se for Uma mulher Eu não quero saber Se é homem Se é mulher Se é trans Se é animal Eu não quero saber Eu quero saber Se a pessoa Se a pessoa É qualificada É isso Que eu quero saber Então se o cara É São Paulino Se o cara Tem cabelo Roxo Se o cara É careca Eu não quero saber Rapaziada Eu sei que hoje É muito disso daí É De pessoal aí Que gosta De causar E não Porque tem que ser Preto Não porque tem que ser Branco Não porque tem que ser Mulher Não Eu quero saber Essa pessoa é competente Essa é a minha opinião Então o cara Pode ser São Paulino O cara pode Torcer pro pai Inter de Limeira Se o cara For lá E fizer bem feito O trabalho dele Pô Parabéns Vou apoiar Então assim A questão é É É a mesma coisa Do verde lá Os caras estão Preocupados com o verde Na arena Eu estou preocupado Com as dívidas Com essas notícias Que a gente tem que Reproduzir aqui no vídeo Porque É bomba atrás de bomba Entra presidente Sai presidente Entra presidente Sai presidente E é só É só KO É só BO Então assim Desci a mamona No Duílio E assim Augusto Tivemos casos Do Rojas E Rubão Augusto e Rubão Não vou defender Rubão Não vou defender Augusto Estou reproduzindo As notícias E opinando em cima Tivemos o caso Do Rojas Tivemos o caso Do Veríssimo Vocês lembram Do caso do Lucas Veríssimo Que tinha assinado Não sou eu Que estou falando O Augusto que falou O Augusto falou Que ele tinha assinado Então vocês tem que cobrar ele Não sou eu Eu estou reproduzindo A notícia O Augusto falou Que ele assinou O cara picou A mula Porque ele não tinha Assinado o contrato Até porque se ele Tivesse assinado o contrato O Corinthians Receberia uma bolada Pela compra dele Quem recebeu Foi o clube dele O Benfica Acho que era o Benfica Na época Então não assinou Falou E o do Mateuzinho Vocês lembram do caso Do Mateuzinho Que ele veio Treinou Apareceu no site Do clube Lá na fotografia Os caras bateram Foda o treino Ele apareceu E ele não tinha Nem o contrato assinado Ele voltou pro Flamengo E agora que compraram o cara Que pra mim foi um erro Comprar o Mateuzinho Já falei Tá gravado aí Pra mim Pedro Raul e Mateuzinho Foram dois tiros no pé Se fosse Passe livre Só pagar luvas Eu acho interessante Mas pagar o que pagaram Do Mateuzinho E do Pedro Raul Pra mim São erros São erros Até porque Vocês pagaram 25 milha No Pedro Raul E o Pedro Raul É reserva do Romero Que não é centroavante O Romero Não é centroavante E o Romero Joga titular O Pedro Raul Que custou 25 milhões E está no banco de reservas Então pô Por que Augusto Vocês tem que vir falar Por que que vocês Contrataram o Pedro Raul Que eu desci a mamona Eu fiz 3, 4 vídeos Antes de vocês Fecharem o contrato Então vocês me ouvissem Mas eu sou um bosta Eu não entendo nada Eu trabalho Numa escola Que limeira Fazendo matrícula De aluno Porque eu sou um bosta Só que vocês Que são inteligentes Vocês pagaram 25 milhões No Pedro Raul Pra ele ser reserva Do Romero Que nem centroavante é Então vocês tem a caneta Porque vocês não compraram O veríssimo Augusto Você falou também Que o patrocinador Ia ter um patrocinador Do CT Name rights Do CT Não sei o que De camisa De treino Cadê? Você falou Na semana seguinte Vai ter Na semana seguinte Da onde? A partir de que dia? Você fala assim A partir da primeira semana De janeiro De 2029 Conta uma semana A frente Aí tudo bem Só que Deu a entender Que você falou Hoje Janeiro de 2024 Na semana que vem Já teremos novidades Teremos patrocinadores A gente tá no dia 6 de maio De 2024 E não aconteceu nada Do que você falou Beleza Fechou O WhiteBat Coisa linda Só que agora surge A notícia do intermediário Que mordeu 25 milhões Que você não tinha falado lá Você não tinha falado lá atrás E repito Eu não tô descendo o pau No Augusto Por conta do Rubão Até pra mim Que o Rubão é fraco Pra caramba Eu desci Já desci a mamona nele Várias vezes aqui Eu tô descendo a mamona Num conjunto Porque como eu disse Eu não defendo Andres Eu não defendo Do Willio Direito Esquerda Centro Diagonal Quero que se foda Eu tô aqui pra falar O que é bom Para o meu clube Para o meu país Para a minha cidade Para o meu povo E eu vou me candidatar Também Porque assim Eu quero pessoas Qualificadas Em todos os ramos Não tô misturando As coisas não Mas sim Deveria ter Né velho Deveria ter Pessoas qualificadas No Corinthians No Palmeiras No Flamengo Prefeitos Na sua cidade Na sua cidade Deveria ter um prefeito bom Não sei se tem Governador Então porra Você entendeu Pessoas qualificadas Agora nós Como corinthianos A gente tá ouvindo Estamos há décadas Nessa situação Sabe Que são Coisinhas que vêm Que acontece Por que não faz Certo o bagulho Velho Augusto Eu não tô questionando Você pagar um intermediário Beleza Era a única saída Pô show de bola Augusto Mas chega e fala Velho Tivemos que ter Um intermediário Porque foi uma situação Ali Não foi tão simples Uma negociação Que não foi simples Então a gente teve Que pagar uma comissão Pô beleza Show de bola Esclarece Lucas Veríssimo Olha rapaziada É o seguinte Tá muito bem caminhado Mas Ainda não assinou Pode ser que aconteça Alguma surpresa no caminho Veio a surpresa Veio a proposta Do mundo árabe Bele Ó Lembra que eu tinha falado Rapaziada Pô aconteceu Infelizmente não conseguimos competir Bacana A gente não fica puto A gente não tá bravo Desanimado Por perder Por mundo árabe A gente fica puto Por conta das coisas Que não são passadas A limpo pra nós Pra nós torcedores Outro Por exemplo Vamos dar um outro exemplo O Palácios Rapaziada Eu já misturei Todos os assuntos Mas tudo relacionado ao Timão Palácios Por que esses não chegam E falam Aconteceu tal coisa Alguém sabe O que aconteceu Com esse cidadão E daí vocês dão margem Pra Possibilidades Pra hipóteses Daí você vê Nos fóruns Todo mundo Ah mas eu tô achando Que o Corinthians Não pagou o Palácios Ainda que tá tomando E o Palácios Nem precisa ser Nem precisa pagar o Palácio Porque ele veio Passe livre né De repente não pagou luvas Não tá pagando O salário do cara Enfim Vocês começam a dar Margem pra galera Levantar questões Chega e fala O Palácios Aconteceu tal coisa Tal coisa O prazo é tal Joga um prazo De 10 meses Que a gente Não vai vir aqui cobrar Mas vocês falaram Três semanas Depois um mês Depois quatro meses Que o cara tá machucado E a gente não tem Previsão de retorno Joga o prazo Lá na frente Então o cara Teve que fazer um puta De um trampo No joelho Estourou tudo Abriu E daqui oito meses O cara volta Mas fala Você entende A gente não tá puto Que os caras Não conseguiram Arrumar o joelho Do cara A gente tá puto Porque a gente Tem que adivinhar O que aconteceu E foi assim Na gestão Do Duílio Falava uma coisa E ia lá Acontecia outra Comprou o Ramiro Free Pass Foi de graça Uma dívida Que tem com o Grêmio Daí foi ver 20 milhões No Ramiro Puta que pariu Então assim Rapaziada Vocês entenderam Onde eu quero chegar Desanima Como torcedor corintiano É sempre Sabe Cada dia que você abre Ali Tá devendo pro Juliano Um milhão e meio Não sei do que De imagem Pô Todos os caras Metendo processo Por que vocês não Fazem o bagulho direito Isso é que eu não Entendo o bagulho Não dá Porque se você não Paga o cara ali Ele vai cobrar com juros Você vai pagar mais depois Ah não tem condição De pagar em dia O cara Então não contrata Pô Eu queria um Porsche Eu não tenho dinheiro Pra comprar Não vou parcelar Porque eu vou ter que Pagar mais do carro Então eu não tenho Então eu tenho um carro Pra andar Tá bom Tá andando Graças a Deus Não é velho Ah sei lá Acho que eu sou Muito escroto Foi um monte de merda Certo são vocês Eu sei Vocês que tem o poder Que foi um monte de Porrada De burrada Do caramba Que tem um Pô Vocês são monstros Sagrado Leva o outro Fala mal do outro Que era amigo do outro Pô Vocês são monstros Eu sou um bosta Essa é a verdade É gravíssima Tá Góis T Ala T T T T T T T T T Tchau.